Um bom caminho para enfrentar a crise, gerar emprego, trabalho no Brasil, é o turismo. Quanto mais brasileiros viajarem pelo país, melhor. Gira a economia. Quanto mais estrangeiros vierem ao Brasil, ótimo. Aqui quando chegam, gastam no táxi, no hotel, no restaurante, no shopping, enfim, nos pontos turísticos. Isso produz riqueza dentro do Brasil, dinheiro que vem de fora. Logo, quanto mais fácil for emitir o visto para que as pessoas venham ao Brasil, os nossos visitantes, os estrangeiros, será algo providencial. Bom, daí a importância de levar a termo, botar para funcionar o chamado visto eletrônico. Já é uma lei votada pelo parlamento que agora o governo vai realmente levar adiante. Nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, 300 milhões de habitantes, 50 milhões de americanos, todos os anos viajam. 1% deles vem ao Brasil. Por quê? Porque tem uma burocracia infernal para emitir o visto de lá para cá. Com o visto eletrônico, a gente abre uma avenida de oportunidade para atrair mais visitantes americanos e estrangeiros como um todo.